Nova Fiat Um novo nome lhe me dou Seu amor me recebeu Eu livre estou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais sozinho Cristo vive em mim Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Nova criatura sou O seu sangue me lavou Seu perdão me resgatou Eu livre estou Nova história lhe escreveu Um novo nome lhe me deu Seu amor me recebeu Eu livre estou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais sozinho Cristo vive em mim Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Amém Deus conosco está Amém 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 Amém